Quem precisa ir a uma agência bancária divide a mesma sensação. Medo. Insegurança. Sentimentos que crescem a cada notícia policial envolvendo agências bancárias. E elas nunca foram tão frequentes aqui no Estado. Um levantamento do Sindicato dos Bancários da Paraíba apontou que, nesse ano, os crimes contra instituições financeiras já cresceram 138% em relação a 2012. Foram registrados até agora 128 ocorrências, sendo 47 explosões, 17 assaltos, 35 arrombamentos, 18 tentativas de arrombamento, assalto ou explosões, além de 11 saidinhas de banco. Para o presidente do sindicato, alguns fatores explicam os números tão elevados. Primeiro, a questão da falta de investimento em políticas preventivas. E segundo, a falta de policiamento. Mas uma lei de autoria do deputado Assis Quintanz, aprovada pela Assembleia Legislativa, promete mudar essa realidade e oferecer mais segurança para clientes e funcionários. A matéria, que já entrou em vigor e tem 90 dias para ser regulamentada, estabelece novas regras de segurança para estabelecimentos bancários e financeiros de todo o Estado. O texto da lei traz como principais medidas a instalação de porta eletrônica giratória e individual, vidros laminados e resistentes a projéteis de grosso calibre nas portas de entrada, sistema de vídeo monitoramento 24 horas e em tempo real, além da instalação de divisórias opacas entre os caixas eletrônicos do autoatendimento. Os clientes também vão ter que se adequar às novas regras. A lei proíbe a entrada nos estabelecimentos financeiros de pessoas usando capacetes, chapéus, bonés e acessórios que dificultam a identificação, bem como o uso de fones de ouvido, aparelhos eletrônicos e até de celulares. As negociações coletivas não têm avançado no que diz respeito à segurança bancária, porque os bancos tratam segurança como despesa e não como investimento. Então, achamos que foi positivo, apesar da lei, essa lei tem alguns pontos que são divergentes dos trabalhadores. Mas a gente espera ter a oportunidade de debater. O que são esses pontos que a categoria não concorda ou não acredita que vai vigorar? Principalmente uma isenção que se dá ao cumprimento da lei no que diz respeito a algumas instituições de crédito, algumas empresas de crédito, como cooperativas, postos. E a gente já está fazendo um trabalho para que essas agências ofereçam mais segurança. Para a Secretaria de Segurança do Estado, a lei é mais uma aliada e vai ajudar a frear a atuação do crime organizado. É muito bem-vindo a uma legislação rígida, mas que vai facilitar muito o trabalho dos órgãos operativos de segurança no combate à criminalidade. Entre os clientes dos bancos, a lei também é bem-vinda. Vai ser ótimo. Vai ser uma coisa importante para todos nós. Uma coisa muito boa que veio, essa lei, e acho que as agências têm que investir muito mais na segurança. É uma segurança para o usuário, para os clientes dos bancos.